Bom dia, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma segunda-feira, glória a Deus por isso, o nosso Deus tem sido fiel, tem sido presente, o nosso Deus tem sido maravilhoso, porque mais um dia Ele nos concedeu, mais um dia maravilhoso se preparou para cada um de nós, depois de uma noite abençoada, o Senhor já nos prepara um dia maravilhoso, o começo de semana cheio da presença dEle, o começo de semana onde nós podemos já contemplar a presença do nosso Senhor. Que Deus abençoe a cada um que vai ouvir essa mensagem nesta manhã, que Deus abençoe aqueles que vão ouvir mais tarde e que a Palavra de Deus venha de encontro ao coração de cada um. Como eu sempre falo, sou a irmã Vilma, que congrega na Igreja de Paz, situando a rua Silva Jardim, 503, sobre a direção do nosso pastor Natanael Vinaldo Fico. Igreja compromissada com a Palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor é para Ele, porque dEle e por Ele são todas as coisas. O nosso Rei já se faz presente, porque a Palavra dEle diz que onde há dois ou três reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. E nesta manhã não é diferente, porque quando viemos para a casa do Pai, já convidamos o Senhor para estar conosco, para que a presença dEle seja notória, onde nós estivermos. E não será diferente nesta manhã. O nosso Senhor vai falar conosco, vai nos ensinar. A Palavra de Deus vem de encontro ao nosso coração, e muitas das vezes, a maioria das vezes, ela tira dúvidas, né? E ela fala conosco acerca daquilo que muitas das vezes nós estamos passando por situações e não sabemos e não entendemos como lidar. E a Palavra do Senhor, ela vem de encontro. Ela é eficaz, ela é viva e ela fala conosco, sim. Ela nos dá direção, porque é Ele quem está no controle de todas as coisas. Soberano e grande Deus, me rendo aos Teus pés, Senhor, nesta manhã, pela beleza da Tua santidade, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui o Seu tempo sustentado, nos fortalecido. Pai, obrigado, meu Rei, pelo pão de cada dia, Senhor. Obrigado pela nossa família, pelo nosso lar. Senhor, obrigado, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Continua falando conosco, continua nos usando, Senhor. Continua, Pai querido, nos orientando, acerca, Senhor, daquilo que agrava o Teu coração. Ajuda-nos, Senhor, muitos que estão aí, Senhor, fraco, fraco na Tua presença, aqueles que, Senhor, estão desanimados, aqueles que precisam, Senhor, de um milagre, aqueles que precisam, Senhor, de um carinho, aqueles que precisam, Senhor, ouvir algo da Tua parte. Que a Tua palavra venha de encontro, Pai querido, porque Tu és o nosso Deus. Não há outro além de Ti, não há outro como Tu, Senhor. Só o Senhor reina, a glória e o poder é Teu, Pai amado. Que nesta manhã o Senhor venha me usar como um canal de bênção, Senhor, na vida daqueles que vão ouvir a Tua palavra. Que não seja eu, mas o meu amigo Espírito Santo de Deus. Venha falar através de mim, oh, Senhor, para aquelas pessoas que, neste momento, estão precisando ouvir a Tua voz, Senhor. Obrigado, Senhor. Continua conosco e nos abençoando em nome do Teu Filho amado, Jesus. Louvado seja Deus. O tema da mensagem de hoje é uma vida de entrega. Louvado seja o nosso Senhor. Ele está neste lugar, Ele é presente, aleluia. E Ele vai falar conosco, vai tirar nossas dúvidas. Hoje a palavra de Deus vem de encontro ao nosso coração. Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Filipense 4. Louvado seja Deus, 4, versículo 6. Aleluia. Não os estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. Vamos aqui no 7. E a paz de Deus, que recebe todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, palavra maravilhosa, palavra que fala ao nosso coração que nós não estamos sozinhos. Nós temos um Senhor que ouve, um Senhor que fala, um Senhor que nos ensina como caminhar, como fazer as coisas que agradam o coração dEle, né? E que nós nos sintamos felizes quando temos o nosso Senhor conosco e sabemos que podemos contar com Ele em todas as situações. E muitas das vezes, deixamos de lado, andamos preocupados, andamos com dúvidas, andamos sem saber o que fazer, né? E não temos resposta para nada. Por quê? Porque não buscamos aquele que começou a boa obra em nossas vidas, aquele que tem resposta para tudo. Nada, nada, nada fica sem resposta quando o nosso Senhor está no controle, né? Então, nós temos que entender e compreender que sem o nosso Deus, nós não podemos nada. Sem Ele é impossível, né? É agradar o nosso Rei. Porque Ele é presente na angústia, na tristeza, Ele é presente. E quando Ele está presente, Ele faz coisas grandiosas. Louvado seja Deus, né? E muitas das vezes, muitas das vezes, algumas pessoas parecem nunca crescer no Senhor. Por quê? Porque vem, aceita o Senhor Jesus como seu único Salvador, né? Fica firmada um tempinho na presença do Senhor, conhece até a palavra, mas se afasta. Se estria, né? Se estria e começa a vir coisas que não entendo por que está vindo, situações que não entendo por que está acontecendo. O que quer dizer isso? Se afastou, se afastou, né? Da presença do Senhor. E algumas pessoas, infelizmente, parecem que nunca crescem no Senhor. Ela aceita, ela vai algumas dias, algumas vezes, né? Na casa do Pai, ela busca o Senhor. Sabe aquele primeiro amor? Aquele primeiro amor que você se entrega totalmente, que você tem sede e fome? E esse amor se esfriou. E aí, essa pessoa não lembra mais daquele que começou a boa obra na vida dela, daquele que mudou a situação ao qual ela se encontrava, daquele que chamou e ela ouviu a voz do Senhor e ela entendeu e compreendeu que Ele é o Senhor da vida dela. Só que chegou um momento que muitas das pessoas se afastam, se inseriam, né? E isso acontece mesmo. Isso acontece porque o inimigo das nossas almas, ele faz essas coisas para tirar, nos afastar da presença de Deus, né? E aquele que não está realmente firmado na rocha, é fácil. É fácil de se afastar, né? E passar por situações e não saber como sair dessa situação, né? E como eu falei aqui, algumas pessoas parecem nunca crescer no Senhor, porque oscilam de uma calamidade para outra, sem jamais conseguir ultrapassar o nível da sobrevivência. Aleluia! Porque raramente experimentam a alegria do Senhor. Raramente. E quando experimentam, muitas das vezes, saem, né? E a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus por isso, né? E é que experimentam a alegria do Senhor, se é que alguma vez o fazem. Se alguma vez sentiu esta alegria. Aleluia! É um relacionamento mais íntimo com Ele. Ela não teve um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Um relacionamento daquele que a gente, quando sente a presença de Deus, a gente se alegra, a gente chora, né? A gente quer mais a presença do nosso Senhor. E muitas pessoas não crescem no Senhor. Porque naquele momento, a pessoa se alegra até, a pessoa fica diferente, né? É um momento, mas naquele momento é passageiro. Porque não cresceram no Senhor. Só foi um momento. Só foi naquela entrega ali. E parou ali. Não teve aquela intimidade. Não teve aquela parte que a gente tem, que é constantemente, né? Buscar o Senhor. Ter necessidade da presença de Deus. E aí vem aquele que quer dominar, que quer tirar você da presença de Deus. E ele consegue, porque você está fraca. Você começou, mas não continua. E aí é muito fácil pra ele, né? Mas o nosso Senhor, ele é vivo. E ele está presente em nossas vidas. E a partir do momento que nós achegarmos a ele, ele se achegará a nós. Louvado seja Deus, né? Um relacionamento mais íntimo com ele é muito importante. A liberdade para agir na área de seus talentos. O Senhor, ele age quando nós temos liberdade com ele. Cada minuto, cada tempo que nós buscamos o Senhor, nós vamos entender e compreender a área que o Senhor nos coloca, que o Senhor nos dá, para a gente continuar. Para a gente entender qual é o talento, né? Que a gente tem. Porque todos têm um talento. Todos. Basta você caminhar com o Senhor, que ele vai te mostrar o teu talento. Louvado seja Deus, porque não podem avançar para o propósito e o destino que Deus tem para elas. Se ela não tem um compromisso, se ela não tem intimidade com o Senhor, se ela conheceu naquele primeiro encontro, se entregou, né? Mas não se firmou na rocha. Se afastou, está fria. O talento morreu. Naquele momento, naquela alegria, naquele encontro, ela falou, não, eu sei que a minha área com o meu Senhor é essa de oração, a minha área com o meu Senhor é de fazer visita. Todos têm um talento, todos têm, meus irmãos. Basta buscar, basta estar presente com o Senhor, que ele vai te dar entendimento e a sabedoria para todas as coisas. Aleluia! A resposta, como diz assim, porque não podemos avançar para o propósito do destino que Deus tem para nós. A resposta, creio, está na palavra, é reedição ou entrega. Como tema dessa mensagem, é uma vida de entrega. Entrega, meu irmão, não é uma entrega só hoje. Não é um pouquinho. É uma entrega total. Rendição. Se render aos pés do Senhor. Ser totalmente compromissada com o nosso rei. Ser totalmente dependente dele. Isto é uma entrega. E quando nós não entregamos, no começo, quando conhecemos o Senhor, nós nos alegramos sim, ficamos felizes, mas não continuamos. Naquela alegria, naquele encontro maravilhoso, não continuamos. Por quê? Porque alguma coisa tirou a tua atenção na presença do Senhor. E isso é perigoso, meus irmãos. É perigoso. Porque a entrega tem que ser total, tem que ser rendição. Ou em uma entrega, 100%. Aleluia. Essas pessoas não se renderam completamente a Deus e não tornaram Jesus Cristo o verdadeiro Senhor da sua vida. Como eu falei aqui, né? Não se entregou totalmente. Não se rendeu aos pés do Senhor. Aí vem os problemas, vem as situações. E ela não sabe o porquê. Ela não sabe por que aquela situação está acontecendo na vida dela. porque foi só o momento. Só foi naquela hora, naquela hora que ela estava ali, juntamente com os irmãos, ela se alegrou, pulou, dançou, se entregou naquele momento. Depois esqueceu. De tudo aquilo que aconteceu com ela naquele momento. Então, não foi uma entrega verdadeira. Não foi um encontro verdadeiro. Não continuou buscando. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor da sua vida, ficou lá atrás. Só foi um momento. E a resposta, creio, está na palavra. Rendição ou entrega. Essas pessoas não se renderam completamente a Deus. Não tornaram Jesus Cristo o verdadeiro Senhor de sua vida. Entregar tudo significa dispor-se a dizer, Senhor, o que quer que deseje que eu faça, farei. Aleluia. Isso é uma entrega verdadeira. Isso é um desejo maravilhoso. Fazer a vontade de Deus. Deus, aleluia. Se entregar totalmente, aleluia. Não deixar que o inimigo das nossas almas entre bagunce. Faça o que ele quer. Porque ele conhece também a tua vida. Ele sabe aonde ele vai atacar na tua vida. Por isso, meus irmãos, nós temos que se revestir, sim. Nós temos que estar preparados, sim. Porque a entrega, meus irmãos, é remissão, é total. É dependência do nosso Senhor. E, às vezes, acontecem coisas nas nossas vidas que nós não entendemos, que falhamos em alguma área. E aí o Senhor está ali pronto para que você ou eu chegamos a ele e fale, Senhor, me ajuda. Senhor, por que estou passando por essa situação? É isso, meus irmãos. Porque deixamos de buscar. Deixamos alguma coisa para trás. E isso não agrada o Senhor. A entrega tem que ser total. Aleluia. Como diz aqui, entregar tudo significa dispor-se a dizer, Senhor, o que quer desejos que eu faça, eu farei. Concordo com qualquer coisa que me pedires, mesmo que isso importe em morrer para mim mesmo. Oh, aleluia. E para meus desejos, aleluia. Desse jeito, meus irmãos, nós temos que, muitas das vezes, morrer para aquilo que tem nos atraído, para aquilo que tem nos tirado da presença de Deus. Nós temos que morrer para aquilo que está querendo ocupar o espaço do Senhor em nossas vidas. Por isso, a entrega tem que ser total. Porque se não for total, meus irmãos, com certeza, a gente vai escorregar muitas das vezes. Então, tem que ser total a entrega. Muitas das vezes, nós temos que desistir das coisas que almejamos da carne, a fim de ter mais de ti nas nossas vidas. Então, tem coisas, irmão, que nós desejamos tanto que não tem espaço para o Senhor na nossa vida. Ele está em segundo plano. Onde ele tem que estar em primeiro, ele está em segundo. Porque nós deixamos o mundo tomar conta da nossa vida e fazer o que quer. Esquecer que nós, num comecinho, conhecemos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que opera tudo em todos, um Deus que faz prodígios e maravilhas, um Senhor que cura, que salve e que liberta. Um Senhor que nada é impossível para ele, que tudo é possível ao que crê. E o Senhor está ali e nós aceitamos, mas estamos fazendo tudo errado. Desistimos. Aquilo que agrada o coração de Deus, nós estamos deixando para trás. E não entendemos o porquê passamos por situações que não tem êxito, não tem vitória. Que continua no mesmo passo, na mesma coisa, não muda nada. O porquê? O porquê que acontece isso? Porque a entrega, meus irmãos, não foi total. Porque quando a gente se entrega, a gente sente a presença. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu te aceito como o único salvador da minha vida. Senhor, tu és o meu dono. Senhor, sem ti eu não posso viver. Tu és o meu ar que eu respiro. Tu és o meu alimento. Como é que eu vou deixar o meu alimento e o ar que eu respiro? Que é Ele. Que é Ele que supra as minhas necessidades. Que é Ele que vai na frente e faz tudo por mim. Como é que eu vou querer ter uma vida abençoada, se eu esqueci desse Senhor? Se eu deixei ele lá atrás? Eu quero viver outra vida. Eu quero viver uma vida. Uma vida aí que o povo leva. Deixa a vida me levar. E vai caminhando. E esquece da entrega que você, no comecinho, você falou. Você se entregou totalmente. Mas aí você, outras coisas, te chamam mais atenção e te tiram da presença de Deus. Glória a Deus que a palavra de Deus fala conosco. Aleluia. E a gente, né, concorda com qualquer coisa que me pedires. Mesmo que isso importe em morrer para mim mesmo e para meus desejos. Desistirei das coisas almejadas da carne, a fim de ter mais de ti em minha vida. Louvado seja Deus. Isso, irmão, é um passo muito importante. É um passo que você... É você e Deus. Muitas das vezes a gente deixa de ir na casa do Senhor porque apareceu outro programa, outra coisinha, melhorzinha. E nós deixamos de buscar o Senhor por conta disso. Não, meus irmãos, que a gente possa também se divertir, né, passear, sair com a família, namorar. Pode, claro que pode. Claro que pode. Mas não podemos deixar o Senhor. Não podemos deixar o Senhor. Temos que entender que nós temos um compromisso com Deus. Senhor, hoje eu vou... Hoje eu não vou na sua casa, mas eu vou orar. Não vou deixar de te buscar. Hoje eu vou sair com a minha família. Hoje, Senhor, eu tenho um compromisso, mas eu te louvarei sempre. Estarei sempre te louvando e te adorando em espírito e em verdade. Irmão, isso é um compromisso. Isso é uma entrega. Tu sabe que você levanta todo dia de manhã. Você tem que falar, Senhor, obrigado. Obrigado, obrigado pela noite de sono. Obrigado, meu Deus, pelo ar que respiro. E obrigado, Senhor, pela tua presença. Você já começou o seu dia, meus irmãos, abençoado. Você já começou o seu dia se entregando. Aí você vai trabalhar, aí você vai fazer os seus afazeres, mas você já falou com o Senhor. Você já agradeceu. Você já teve o primeiro momento que você acordou. Você já teve um encontro com o Senhor. Você já teve as tuas horinhas com o Senhor. Aquele momento com o Senhor. Isso é muito importante, meus irmãos. Não é sair de qualquer maneira, sabe? Tipo assim, ah, eu vou, eu posso, eu isso. Não, nem tudo é assim, né? Primeiramente é o nosso Senhor. Isso é uma entrega. A gente ser dependente totalmente do nosso Deus. E também nós temos que desistir das coisas almejadas da carne, a fim de ter mais de ti. Ter mais do nosso Senhor, da nossa vida. Num exemplo, irei à igreja mesmo, olha que coisa linda, irmão. Irei à igreja mesmo que tenha vontade de ficar em casa. Isso é muito importante, meus irmãos. Muito, muito importante. Hoje as pessoas estão fracas na fé, fracas de estar buscando o Senhor, fracas de ir para a casa do Pai. Por quê? Prefere ficar em casa, vendo um filme, vendo qualquer coisa na televisão, ou até mesmo ficar em casa por ficar. Podendo ir na igreja, né? Podendo se unir juntamente com os irmãos, para adorar o Senhor. E ficar em casa. E ficar em casa. Então, ir à igreja, mesmo que tenha vontade de ficar em casa, você não abre mão. Você fica em casa e não vai para a igreja. Jejuarei quando sentir ímpetos de comer Quando você jejua com propósito, porque a gente geralmente jejua com propósito E muitas das vezes não jejuamos porque temos dor de cabeça Ficamos muito tempo sem comer, é um jejum de tono É um jejum que você faz sem entendimento E aí você fala, eu não vou jejuar por esse propósito que eu tenho Porque não dá, eu não consigo Irmão, tudo tem que ter um propósito Tudo, para a gente conseguir, para a gente ter êxito naquilo que a gente quer Que nós temos colocado nas mãos do Senhor Nós temos que prosseguir, nós temos que continuar buscando Nós temos que continuar fazendo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos É desistir das coisas almejadas e da carne a que lhe ter mais de ti Em minha vida Irei à igreja, mesmo que tenha vontade de ficar em casa Aleluia Jejuarei quando sentir ímpetos de comer Orarei quando preferia ir para a cama Lerei a tua palavra quando desejaria assistir à televisão Ofertarei quando o meu desejo seria gastar o dinheiro comigo mesmo Louvarei e adorarei como minha primeira reação e não como meu último recurso Louvado seja Deus Farei tudo o que disseres para que eu possa agradar-te e possa receber tudo o que tiveres para mim Essas atitudes de entrega significam colocar Deus em primeiro lugar E submeter-se ao seu governo Isso faz toda a diferença em nossa vida Porque irmão, a gente sabe que se jejuar a gente vai conseguir algo da parte de Deus Porque ali é você e o Senhor E a televisão nos mostra coisas que chamam a atenção Tu está se arrumando para ir para a igreja Tu está se arrumando para adorar o Senhor Aí você passa na frente da televisão Você vê um programinha ali que chamou a tua atenção Você vai sentar E ali o tempo vai passar Porque você sentou para ver aquela programação E a hora de ir para a igreja foi embora E você perdeu Aleluia Você perdeu Aquele compromisso que você tinha de ir à casa do Pai E isso acontece mesmo, meus irmãos Isso acontece mesmo Infelizmente Infelizmente O inimigo das nossas almas conhece a nossa fraqueza E ele sabe aonde ele vai tocar Ele sabe o que ele vai fazer para que você não vá à casa do Senhor Para que você não vá se juntar com os irmãos E adorar o Senhor em espírito e em verdade Você senta ali Aquela programação chama a tua atenção E você fica ali sentadinho Vendo Vendo Esquece Da prioridade que é o Senhor Jesus Esquece que você Tomou seu banhozinho Você se trocou Você já estava determinado a ir à casa do Pai Mas você Alguma coisa chamou a tua atenção E você ficou ali É normal? Não é Não é normal É a mesma coisa sobre o jejum Aí eu tenho Eu preciso obter alguma coisa Mas é eu e Deus Vou conversar com o meu Senhor Vou fazer um propósito com o meu Senhor Vou fazer um jejum Porque um jejum é uma coisa séria Não é de qualquer maneira É sobre esse negócio Sobre algum assunto Alguma coisa que você necessite E você acorda de manhã E você fala Vou orar Vou fazer um jejum Até tal hora Mas aí você acorda Vai ao banheiro Escova os leites Arro o rosto Aí você vai pra cozinha Ou na sala Não sei Onde você almoça Toma o seu cafezinho da manhã Aí você vê aquela mesinha gostosa Um bomzinho entente Um cafezinho Aí você fala Meu Deus Eita Jesus Eu acho que hoje não vai dar Vou deixar pra outro dia Daí eu sento ali E como? Esqueço Daquilo que eu propus ao Senhor Eu esqueci Irmão Isso não é compromisso Isso não é entrega Não é entrega E aí você quer obter Aquilo que você quer Mas você Não fez aquilo que você falou Para o Senhor que ia fazer Então nós temos que Fazer aquilo que nós falamos ao Senhor Ter intimidade com o Senhor Ter entendimento da palavra de Deus Buscá-lo enquanto se pode achar E se entregar Se entregar totalmente Se entregar por inteiro Não é pela metade E muitas das vezes Vamos dormir Deitamos Ao invés de orar E falamos Vamos falar com Deus Dormimos Dormimos O cansaço bateu Você dormiu Não teve nem Tempo de falar Senhor obrigado Por este dia Obrigado Senhor Porque eu sei que eu vou Descansar Mas o Senhor está comigo Não Dormiu Irmão Isso é compromisso Isso é compromisso Constantemente Nós não podemos esquecer disso Eu orar Orei Quando Preferia Ir para a cama Aí Sim Você primeiro orou Depois você leitou Lerei A tua palavra Quando desejaria Assistir a televisão Veja bem Meus irmãos Ao invés de eu ir para frente Você pode Sim Você pode até Ver uma programação Que você gosta Pode Claro que pode Mas primeiro Você faça Aquilo Que Que Deus colocou Na tua vida Ler a palavra De Senhor Orar Pegar o dia Um dia O dia tem 24 horas Você vai Você Nesse tempo Todo dia Você tem Uma horinha Para buscar o Senhor Mas tem que ter Essa horinha Não pode passar O dia todo Sem buscar Sem ler um versículo Sem falar Com o nosso Senhor Isso é compromisso Isso é entrega É dependência Do nosso Senhor Né E é como eu acabei de falar Às vezes você vai ler Uma palavra E aí na sala E a televisão está ali Você pega a palavra de Deus Você senta para ler Mas aparece uma reportagem Ou um programa Que tira a tua atenção Da palavra de Deus Irmão Isso é sério Isso é muito sério Isso é muito sério Tem que ter um tempo Para o Senhor Tem que ter um momento Para o Senhor Porque senão Vai ficar Como o mundo Vive aí Deixa a vida Me levar A hora que eu quiser Quando eu quiser Eu faço aquilo Que 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 eu quero fazer Na presença de Deus Quando eu quiser E não é dessa forma Né Mães irmãos Aí também diz aqui Ofertarei Quando meu desejo Seria gastar Meu dinheiro Comigo mesmo Mais uma coisa Né Mais uma coisa Que também fala Na palavra de Deus Né Dizemos e oferta E muitas das vezes Você tem Mas você vai gastar Naquilo que te interessa Primeiramente O Senhor Depois você Pode comprar suas coisinhas Né E fazer O que você quer fazer Mas primeiramente O do Senhor Né irmão Isso aqui é uma entrega Isso que eu estou trazendo aqui Meus irmãos É uma vida de entrega Porque tem tanta coisa Que aparece durante o dia Nas nossas vidas Que nós esquecemos A parte principal Que é essa É a lei do Senhor É o que agrada o Senhor É o que alegra O coração de Deus E nós deixamos de lado Por coisinhas que aparecem Nas nossas vidas E que nós deixamos De lado Aquilo que é o principal Aquele que é o principal Que é o nosso Senhor Jesus Que é Ele Quem nos sustenta E é Ele Quem nos fortalece E a palavra dEle é tão boa A palavra dEle é tão simples A palavra dEle nos ensina Né E Ele É Exige de mim De você Ele quer De mim De você Uma entrega Uma entrega Total Irmão Não é artificial Aquele momentinho Não É verdadeira É aquela entrega Que você fala Num domingo Por exemplo Hoje é o dia De eu ir pra Casa do Senhor Eu Irei A casa do Senhor Eu buscarei Deus Que começou A boa obra Na minha vida Eu vou Adorar o Senhor Em espírito Em verdade Porque o Senhor É quem me sustenta É quem me fortalece Eu sou dependente Do meu Deus Hoje eu vou A casa do Senhor Aí aparece Alguma coisinha Que te tira o foco E você não vai A casa do Pai Aí aparece Alguma coisinha Você vai orar Vai no cantinho Da sua casa Vai orar Chega alguém Atrapalha Chega alguém Com outra conversa Tira o foco Da oração Acabou Você não orou Você vai Pra casa do Senhor Na hora da oferta Você Pensa Não, mas eu acho Que eu vou Vou com meu amigo ali Ele vai ali Num lugarzinho Comer um lanchezinho E eu vou com ele Eu já não vou dar Na casa do Pai Não, eu já vou comer Lá com meu Tá me entendendo Meu irmão Tá me entendendo A gente tem que fazer Aquilo que Que tá na palavra De Deus É fácil Não é muito não Filho Porque a gente Somos tentados sim Mas aquele Que tem compromisso Com certeza Ele vai fazer O certo Né Ele vai fazer Aquilo que Apraza o coração Do nosso Senhor Louvado seja Deus Ofretarei Quando meu desejo Seria Gastar o dinheiro Comigo Louvarei E adorarei Como minha Primeira reação E não Como meu Último recurso Farei tudo O que disseres Para que eu Possa Agradar-te E possa Receber Tudo O que tiveres Para mim Essa atitude De entrega Significa Colocar Deus Em primeiro lugar E submeter-se Ao seu governo Aleluia E isso faz Toda a diferença Em nossas vidas Jesus É Senhor Jesus É o Senhor Que o Declaramos Que Não Que o Declaramos Que Não Isso Por que Pelo que Também Deus O exaltou Soberanamente E lhe deu O nome Que é sobre Todo nome Para que O nome De Jesus Se dobre Todo o Joelho Dos que estão Nos céus E na terra E debaixo Da terra E que toda Língua Confesse Que E Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Pai Isso está em Filipense 2 9 11 Aleluia Glória a Deus Por isso O nosso Senhor Não é qualquer um O nosso Senhor É o Todo Poderoso Aleluia O nosso Senhor Aleluia É o grande Eu sou O nome Que todos os joelhos Se dobrem Diante dele Aleluia E toda E toda Língua Confesse Que o Senhor É o nosso Deus Entrega Irmão Entrega É isso É declarar Que somos Dele É declarar Que o preço Que ele pagou Por nós Foi um preço Alto E qual é O compromisso Que você tem Com o Senhor Você se entregou A ele Você buscou A face Do Senhor Naquele momento Mais difícil Da sua vida O Senhor Estendeu as mãos Dele Te tirou Do calabouço Te tirou Do problema Que você se encontrava O Senhor É fiel O Senhor É justo Ele faz o impossível Então ele ouviu O teu clamor Ele entrou Com a provisão Dele Ele fez o que Apraz o coração Dele E aí Se afastamos Deixamos De lado E vamos viver Outra vida Que não tem nada A ver Com o Senhor A vinte está aí Meus irmãos Para a gente Viver Mas viver Com ordem e decência Viver Viver Dentro Da palavra De Deus Eu e você Aqueles que conheceram O Senhor Jesus Aquele que tem Um compromisso Com o Senhor Aquele que se entregou Totalmente Ele conhece O que agrada O coração De Deus E ele também Conhece O que não agrada O coração De Deus Ele também Conhece Então meus irmãos Não vamos brincar Não vamos brincar De ser Crente De ser É É De ser Discípulo do Senhor De ser É Homiceto Homem Não Não vamos brincar Dizer assim Ah eu Eu Sou de Jesus Eu frequento Tal lugar Eu Congrega em tal lugar E Eu te estimulo Totalmente a outro Você vive outra vida Que entrega é essa Que você fez Que entrega é essa Que você fez Porque se você Fala uma coisa E vive outra Então meus irmãos Nós temos que vigiar Na terra Nós queremos ter Sucesso Nós queremos ter Uma vida abençoada Com nosso Senhor Nós temos que Caminhar com ele Da maneira que ele Que ele quer Se eu sei que se orar O Senhor vai abrir Uma porta pra mim Porque eu estou Necessitando dessa porta Por que não Por que eu não vou orar Por que alguma coisa Tirar minha atenção No momento que eu vou orar Se a hora De eu dizimar De dar o meu diz Uma minha oferta Por que eu vou deixar Ali na minha bolsa E não vou dar Se o Senhor Supra as minhas necessidades É dando o que se recebe Né Por que que eu vou deixar De fazer um jejum Se eu falei com o meu Senhor E que eu ia jejuar E eu não fiz Por que que eu vou fazer isso Eu estou enganando a quem Ao Senhor Eu estou enganando a mim mesmo E às vezes Irmão Nós não alcançamos Porque Nós andamos errado Nós fazemos as coisas erradas E a palavra de Deus Ela nos dá ensinamento Certo Eu Minha irmã Vou dizer pra vocês Não sou perfeita Já falei aqui Perfeita é o meu Senhor Mas eu caminho Para a perfeição Eu leio a palavra do Senhor Aí eu examino o meu coração Eu vejo se eu estou Agradando o meu Deus Se eu achar que eu não estou Em certas áreas Eu tenho Que me arrepender E voltar Porque o Senhor Está de braços abertos Para nos ensinar Para nos perdoar Porque Ele quer que nós Espiritualmente Quando deixamos de fazer aquilo que agrada o coração de Deus Nós estamos fracos Espiritualmente Temos que pedir misericórdia do Senhor Porque Ele está pronto Para trabalhar nas nossas vidas Tem pessoas que chegam e falam assim Para mim Irmã Olha por mim Porque eu estou Tão devagar Eu estou Tão desanimada Eu até me arrumo Para ir para a casa do Pai Mas Bate um desânimo E eu desisto Irmã Como eu falei aqui também O inimigo das nossas almas Conhece a nossa fraqueza E Ele vai na nossa fraqueza Que Ele sabe Que se Ele tocar naquele ponto Ele vai conseguir vitória naquele ponto Temos que ser forte Corajoso O Senhor nos dá força O Senhor é conosco O Senhor está no controle de tudo O Senhor Ele não perde nenhuma batalha O Senhor está no controle Aleluia Ele é o nosso Senhor E Ele não quer nós pela metade Ele quer por inteiro Ele quer trabalhar na minha e na tua vida por inteiro Então nós temos que entender e compreender Que sem o Senhor Nada podemos fazer Aleluia Louvado seja Deus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Que eu falei agora há pouco Filipense 2, 9, 8 Ele porém Não é apenas o Senhor do Universo Ele é também O Senhor de nossa vida O reconhecimento ou não desse fato Determinará o sucesso E a qualidade das nossas vidas Aleluia Você se lembra dos antigos filmes de faroeste Que nossos pais assistiam E nós também Em que o mocinho Ao prender o bandido Apontava-lhe a arma E dizia Mãos para cima O homem mau O homem mau então Deixava Cair tudo Levantava as mãos E declarava Desisto Isso é uma passagem Que eu coloquei dentro dessa palavra Porque é um fato Tem a ver Este é o tipo de redenção Que Deus requer Só que você não é o homem mau E Deus não lhe está apontando uma arma Ele lhe está apontando o dedo Não para acusá-la Ou para embaraçá-la Aponta para você com amor Como o faria Se a escolhesse Para a sua equipe Glória a Deus por isso O Senhor nos chama O Senhor nos capacita O Senhor nos livra De todo o mal Aleluia Ele nos chama Para fazer parte Da equipe dele Aleluia Ele está dizendo Ouça Quero você Renda-se a mim Para que possa dar-lhe tudo O que tenho guardado Para você Olha aí meus irmãos Vale a pena se entregar Ao nosso Senhor Totalmente de coração Olha o que o Senhor faz Por mim e por você Oh Jesus maravilhoso Deus Santo Único Deus presente Aleluia Se deixássemos cair tudo E disséssemos Desisto Senhor Rendo-me a Ti Tome tudo Tome tudo Farei o que disseres A nossa vida Melhoraria Em todos os aspectos Aleluia Uma vida de entrega Governada Inteiramente por Deus É aquela Que pode ser usada Poderosamente Para os propósitos De seu reino Deus Deus não quer apenas Uma parte De você Oh louvado Seja o nosso Senhor Ele quer você Por inteiro Ore Para que Possa dar a Deus Tudo O que ele Deseja Então meus irmãos Se você fala Eu vou Senhor Vá Se você fala Eu vou orar Ore Se você Separou Do seu dinheirinho O dízimo Ou a oferta B Que é o mandamento Do Senhor Aleluia Se você falou Hoje eu vou A casa do Senhor Vá Meu irmão Não volte Atrás Faça Aquilo Que o Senhor Gostaria Que você Fizesse Não desista Dos planos De Deus Não desista Aleluia Daquilo Que o Senhor Tem para você Porque ele É o nosso Senhor Ele é o Deus De provisão Ele é Deus De promessa Aleluia Ele é o Senhor Que vai Na frente E prepara Tudo Nós não ficamos Sem resposta Palavra de Deus Uma vida De entrega Então meu irmão O dia que você se sentir fraco Que você se sentir Assim desanimado Não tem força Peça ao Senhor Busque Enquanto se pode achar Invocai Enquanto está perto Porque o Senhor Está voltando Aleluia O Senhor Está próximo E aquele Aleluia Que se entregou Totalmente Em redenção E falou Senhor Eis-me aqui Senhor Eu sou teu Senhor Eu te amo Sem ti Nada posso fazer Tu és O meu socorro Bem presente Na angústia Tu és aquele Aleluia Que me sustenta Tu és o ar Que eu respiro Meu rei Eu sou totalmente Independente de ti Eu me entrego A ti Senhor Em espírito E em verdade Porque tu é o Senhor Aleluia Que mudou A minha vida Tu és o Senhor Aleluia Que eu Dependo Isso é o que o Senhor Quer que nós façamos Isso é o que o Senhor Aleluia Quer ouvir Da minha boca E da tua boca Aleluia Que nós possamos Ser sinceros Ao nosso Senhor Aleluia É difícil Muitas das vezes As coisas do mundo A família É um ambiente Que nós vivemos Meu Deus Às vezes nos tira Assim Do sério Mas nós temos Que entender Que há um Deus Que nos perdoa A partir do momento Que nós Chegamos a Ele E falamos Senhor Tenha misericórdia De mim Senhor Senhor Eu não sou perfeita Senhor Eu caminho Para a perfeição Me ajuda Senhor Porque eu sou tua Tu me comprou Com um alto preço Tu pagou Um preço alto Pela minha vida Senhor Eu quero caminhar Contigo Eu me entrego Eu me rendo Teus pés Senhor Pela beleza Da tua santidade Meu rei Porque tu tens sido O ar que eu expiro Aleluia O meu alimento É tu Senhor Meu irmão Seja totalmente Independente De Deus Se renda Até os pés Do Senhor É isso que Ele quer Quando você falar Eu vou Senhor Eu vou Ouvir A tua voz Eu vou Me unir Com meus irmãos Senhor E te adorar Louvar E dizer Que tu és O meu Deus E não há outra Além de ti Tu és O meu Senhor Irmão Isso vai te levantar Isso vai te fortalecer Aleluia Tu não vai ter Tu não vai ter Ninguém Para tirar a paz Que Deus te dá Não vai Meu irmão Se tu caminhar Com Ele Tu vai ver a glória De Deus Sobre a tua vida Aleluia Aleluia Somos dependente Aleluia Caminhamos Aleluia Com aquele Que começou A boa obra Em nossas vidas Meus irmãos Vamos nos fortalecer Na presença De Deus Tá difícil Tá Mas há um Deus O impossível Há um Deus Que não perde Nenhuma batalha Meus irmãos Então confie Pegue na mão Deste Senhor Oh Aleluia Se encha Da presença Que o amigo Espírito Santo Aleluia Venha te fortalecer Que o amigo Espírito Santo Seja na tua vida E ande contigo E te mostre O caminho Oh Porque Ele É o caminho A verdade E a vida Louvado Seja o nosso Senhor Este é o Deus Que eu e você Servimos Meus irmãos Então Meus irmãos Viva uma vida De entrega Se entregue Totalmente Aleluia Se entregue Meu irmão Aleluia Oh Jesus É maravilhoso A entrega Significa Dispor-se E dizer Senhor O que queres O que quer Que desejes Que eu te farei Aleluia Oh O Deus De poder e glória Ele fala Comigo Ele fala Contigo A presença A presença Deste Deus Está sobrenatural Neste lugar A presença De Deus É notória Neste lugar Quando clamamos Ao nosso Senhor Porque a palavra Dele diz Que onde há dois Ou três Reunidos No nome dele Ele se faz presente Eu te louvarei Eu te louvarei Em espírito E em verdade Eu te adorarei Porque tu és O meu Senhor Louvado Seja Deus Oh Aleluia Filipense Terminando aqui Filipense Quatro Nove Diz O que também Aprendeste E recebeste E ouviste E viste em mim E isto fazei E o Deus de Pai Será Convosco Glória a Deus E aleluia Soberano E grande Deus Eu te louvo E te agradeço Senhor Porque até aqui O Senhor Tem me sustentado O Senhor Tem me fortalecido O Senhor Tem me dado graça Ai de mim Se não estivesse Contigo Ai de mim Se eu não me rendesse A teus pés Senhor Pela beleza Da tua santidade Senhor Em nome do teu filho Amado Jesus Senhor Usa-me conforme Tu queres Senhor Que nada venha De mim Senhor Que a tua palavra Venha de encontro Aos corações Senhor Daqueles que precisam Senhor Daqueles que não tem Força para te buscar Daqueles que Outrora Senhor Se entregou Totalmente A ti Se rendeu Senhor E hoje Não estão mais Com força Não tem força Mais para te buscar Senhor Muitas das vezes Senhor Eles até falam Hoje eu irei Buscar o meu Senhor Hoje eu orarei Ao meu Senhor Aleluia Hoje eu farei Um jejum Para isso ou aquilo Que eu sei Que o Senhor Através do meu jejum Vai me abençoar E hoje eu não Tenho força Senhor Quantos fazem isso Quantos sentem isso Senhor Eu te peço Neste momento Vai de encontro E fortalece Senhor Traz de volta Teus filhos Senhor Que hoje não tem Força para te buscar Traz de volta A ovelha perdida Pai querido Oh Senhor Tu deixou as noventa e nove E foi atrás Daquela uma Que foi perdida O Senhor Trouxe para o aprisco Pai amado Em nome do teu filho Amado Jesus Abençoa o teu povo Senhor Abençoa esta nação Pai querido Abençoa os governantes Da sabedoria Pai amado Toma nas tuas mãos Senhor Os pequeninos Eu oro pelas crianças Senhor Pai as crianças Precisam de ti As crianças Têm passado Senhor Meu Deus Tanta tribulação Senhor Tanto sofrimento Pai E eles são pequeninos E não tem Maldade nenhuma Guarda os pequeninos Senhor Guarda Pai querido Aleluia Vai de encontro Aqueles que estão enfermos Precisando de um milagre Deus Aqueles que não tem Força para te buscar Tanto sofrimento Jesus Mas tu és Aleluia O nosso alimento Tu és o nosso Remédio Tu és o nosso Senhor Tu tem poder De ir aonde Eu não posso ir O Senhor tem poder De entrar aonde Eu não posso entrar Senhor Vai nos hospitais Senhor Toma cá Vidas que estão ali Senhor Que eu não conheço Mas o Senhor Conhece Meu rei Quantos precisam De ti Senhor Sopra nas narinas E dá fôlego de vida Deus Toca com as tuas mãos Santa Senhor Oh Jesus Filho de Davi Operando Senhor Quem impedirá Meu rei Deus Em nome de Jesus Toma Seu Na tuas mãos Senhor Aqueles que estão Entubados Em isolamento Senhor Pai Seja feita A tua vontade Senhor Oh Jesus Aqueles que estão Em casa Meus irmãos Que precisam De um milagre Senhor Aqueles que falam Oh Ore pela minha vida Ore pela minha saúde Ore pela minha família Eu me coloco diante de ti Senhor Em favor de todos esses Que precisam Senhor Em favor de todos esses Que não tem força Para te buscar Meu rei Mas eu sei que o Senhor Está conosco Senhor Eu sei que o Senhor Está no controle De todas as coisas Então eu entrego Nas tuas mãos Senhor Faz o que apraz O teu coração Senhor Toma o caderno De oração Nas tuas mãos Abençoa Senhor Tu sabe O desejo Do coração Dos teus filhos As necessidades Deus Entra com a tua provisão Senhor Abençoa os nossos Pastores Pai amado Abençoa o anjo Da tua igreja Senhor Da saúde Da visão de águia Abençoa a família dele Abençoa o pastor Miranda Senhor Sustenta também Senhor Fortalece Da saúde Guerreiro na tua casa Toma a família dele A esposa A filha Senhor Precisa de um milagre Senhor Pai em nome de Jesus Cura a filha dele Pai em nome de Jesus Toma o filho dele Nas tuas mãos Coloca nas tuas mãos O pastor Senhor Ademar e sua família O pastor Fábio Senhor O pastor Oliveira Senhor Oh Deus Todos os pastores O pastor Jefferson Senhor Todos os pastores Senhor Eu coloco nas tuas mãos A família de cada um Pai Toma os diáconos da tua casa A família de cada um Os evangelistas Senhor Tu conhece o deitar e o levantar Do teu povo Senhor Tu conhece Senhor Aleluia Todos Pai Então toma a família de todos Fortalece os jovens Na tua presença Senhor O pessoal do louvor Toma nas tuas mãos Senhor Da graça e sabedoria Em nome de Jesus Senhor Agenda o Senhor Quem impedirá Eu te peço Pai eu te peço Pelo meu irmão Gabriel Que está aqui sempre conosco Abençoe o meu irmão Gabriel Seja com ele Senhor Dá saúde Senhor Som do coração dele Oh Senhor Tu sabe o que eu desejo Do coração dele Faz Senhor o que te apraz Senhor Ajuda Fortalece o teu servo Meu rei Assim como o André Também coloco nas tuas mãos Senhor Outro guerreiro Na tua casa Dá saúde pro André Seja com ele Senhor Fortalece Senhor Tu conhece o deitar e o levantar Do teu filho Meu rei Senhor Em nome de Jesus Te peço Pelas minhas irmãs Mulheres guerreiras Mulheres de oração Senhor Obrigado Obrigado Porque até aqui O Senhor tem nos sustentado Tem nos fortalecido Tem nos dado graça Senhor Toma nas tuas mãos Senhor Na minha família Ela é tua Está no teu altar Senhor Sei que o Senhor Vai trazer para a tua presença Porque é promessa sua Senhor Tu fala que eu e minha casa Serviremos a ti E eu tomo posse Porque tu não é homem Para que mim Ter nem filho do homem Para que se arrependam Senhor Toma esta semana Nas tuas mãos Abençoa esta semana Abençoa o nosso dia Senhor Pai Fica conosco Faz o que apreze O teu coração Senhor Eu te peço Senhor Por tudo Tudo Senhor Que tu tem Para cada um de nós Senhor Porque o que vem de ti É o melhor Nos ajuda Senhor A estar firmada na rocha Nos ajuda Senhor A conhecer e compreender O que tu queres Que na sua ação Senhor Seja feita a tua vontade Pai Em nome do teu filho Amado Jesus Eu te agradeço Por tudo Senhor Abençoa os cultos Cada culto Que é feito aqui Na Aie Paz Toma Senhor Nas tuas mãos A sede Toma nas tuas mãos A subsede Senhor Abençoa os nossos pastores De cada uma De Manaus De Sete Barra Senhor De Vicente de Carvalho De São Vicente Do Quarentenário Toma os nossos pastores Nas tuas mãos O pastor O Austin Toma nas tuas mãos Com a família dele Senhor O pastor Lucas Jesus Abençoa a família De cada um Pai querido Toma os nossos irmãos Que ali congregam Senhor Seja feita A tua vontade Senhor Porque a tua vontade É melhor Do que a nossa Eu te agradeço Meu rei Por tudo que o Senhor Tem feito Continua conosco Em nome do teu filho Amado Jesus Me ajuda Senhor E me fortalece Na tua presença Em nome de Jesus Amém E glória a Deus Por isso Louvado seja Deus